Olha aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, sou o Renan, é o seguinte, vamos testar aqui, pessoal, o Doomfist depois do buff. Ele foi bufado aí, igual todos os tanques. O buff dele vai estar na tela aí, pessoal, porque senão eu vou falar errado. Então vamos lá e também estamos ao vivo em live aqui, meu parceiro e minha parceira. Rapaziada, tá me falando aqui na live, mano, pra fazer um combino do Doomfist aqui, véi. Lembrando que eu não sei jogar de Doomfist, hein, mano. Eu sei fazer o básico, ele... Ah, saiu 3 de primeira agora, ó. Vou combinar pra ir mais... mais pra longe. E vamos lá, pessoal, se precisar trocar, vamos trocar, que com certeza eles vão ter que trocar aqui, né, bicho. O Overwatch virou jogo de xadrez, o Renan tá muito forte, os bonecos roubados pra cramba aí. Se tiver um mago lá, já não tem que fazer mais, mano. Vamos ver. Ah, aprendi a fazer um negócio, parece, mano. Tá meio errado, mas aprendi, eu acho. Então, aqui, rapaziada, assisti dois vídeos do Gui, mano, a ver se eu aprendi a jogar de Doomfist. Tem um gordão lá, mano, ele lascou toda a minha vida já. É, mano, uma curinha essa aí, ele é bom aqui, velho. É, rapaziada, ele lascou tudo, hein. Olha que Doom, mano, eu não sei jogar de Doomfist. É, mano, troquei, rapaziada, troquei. Eu vou ser esmagado se eu continuar de Doomfist aqui, mano, pra esse gordão. Aí, ele rouca, eu já era, eu já. O Malga não tá valendo? Eu vou pegar ele aqui agora, mano, o Malga tá forte pra caralho. É que, assim, o E do Malga, agora, se você acertar na hora certa, tu não morre. Mas se tu ficar até usando na hora errada... Mas, meu, coisa, antes, né, antes também era assim. Usando na hora errada, não tem o que fazer, velho. Você vai perder tudo. Se não me engano, o E, ele tá tancando até a ult do gordão, parece. O perigo vai que é da res, velho, hein. Já era o vídeo do Doomfist, mano. Não dá, rapaziada. Se os caras pegam o gordão lá, mano, pegam a Malga do outro lado. E já era o que poderia fazer de Doom. Eu sou um Doom ruim, mano. Mas esse cara morreu de novo, velho. Meu Deus. Olha a rapaziada aqui, mano. Não entendo esses caras, mano. Pega esses bonecos fáceis de morrer aí, ele morre toda hora. Essa praga não tinha morrido, velho? Eu morri aqui. Aí, velho, o cara pegou... Nossa, mano. O cara pegou o oriça agora. Vou trocar, não. Ai, Joaco. Vambora, Joaco. O Bumped. Mas Doom é... Vôspera. Doom é... Você bate e volta? Eu ia tentar voltar ali, mano. Eu usei muito errado o meu negócio. É que também é meu time. Eu não tô confiando nele, velho. Eu não confio no meu time. Agora eu vou ter que ativar aqui, eu acho, hein. Ativei muito antes. Tem que ativar quando tá morrendo, eu acho. O cara virou eu. O cara virou eu. O maluco vai dar res. O cara vai com a time. Meu bet... Mano, bota pressão, velho. Tô sem DPS, parece. Ai, meu TBS morreu tudo já. Eita, sem vida aqui, mano. Ai, mano. Meu DPS morreu tudo. Já tem ult aqui, velho. Mas acho que eu vou trocar, bicho. Vou pegar o intão. Vou pegar o intão. Tô vendo que de malga aqui, velho. Não vou fazer muita coisa. Tipo, eu fico vivo de malga, mas eu não ajudo meu time. Parece que tá sendo isso. Vou pegar o intão aqui pra tentar ajudar a rapaziada. Nice heal. Mano, tem florzinha no time. Eu já tô triste, velho. Acho que a Merck tá sendo mais útil que o florzinha intimamente. É bom que o intão tá tão forte também, mano. Que não tem tanto counter pra ele. O cara é miado lá, rapaziada. Olha a velha, velho. Aí, ó. Fala do florzinha. É, já deu o resto, mano, maluco. Isso porcaria. Vai fugir não, mano. Aí, mano. O florzinha salvou ele. Vamos matar ele. Aí, tá bom, tá bom. É, rapaziada. Eu não sei se você for muito bom com um personagem único, mano. Você vai carregar a partida. Se não você for jogador mediano de tanque, mano. Tem que abusar do hard counter, velho. Na real, mano. Por exemplo, cai um gui da vida contra um cara que é muito bom de tanque também, mano. Mesmo o gui não vai ter nada que fazer, rapaziada. Contra, dependendo da composição inimiga. Porque os tanques virou meio que um xadrezinho, mano. Tem que saber jogar com tudo. Pra ficar trocando igual maluco. Os caras tão com um hard counter lá, velho. Tem nem vergonha na cara, esse maluco. Meu time tá igual doido aqui. Pegando os bonecos na da... Ai, mano. Eu pertei o botão pra virar macaco louco. Eu não virei macaco louco. Ai, mano. Mas já me conteraram demais lá, velho. Tentar dois rios, meu. Dá um rio dos caras lá. Tô voltando, rapaziada. Mano, ela vai estar com dois caras de dano, mano. O que você vai estar fazendo que ela não tá me curando? Ah, é. Tá dando dano. É isso que ela tá fazendo. Top 10 shields. Mas tem o pé daqui, mano. Ai, velho. Tá foda, mano. Ai, cara. Você é muito inteligente, mano. Você pegou um counterwatch pra mim matar aqui, bicho. Ai, vou ter que ultar aqui, velho. Rapaziada, dá um dano no cara, hein, por favor. O cara virou a véia. Caraca, rapaziada. Façam algo, mano. Por favor. O outro com 3k de dano ali, mano. Ai, véia. Me cura, véia. Ih, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. É, bate a cabeça, não. Acordei o cara no meu raio. Caraca, velho. Meu time não faz nada, mano. Eu só levo um dano da pega, tá ligado? E o meu time tá em 3k de dano ali. Ah, tiozão, a gente tá de sacanagem também, né, maluco? Caraca, rapaziada. Tipo, mesmo o tanque tá no forte ainda, velho. Se o seu time não saber jogar, fica brilho, véi. Dá pra trocar aqui, velho, mas... Não tem dano, mano. Pra matar esse cara é fácil. Eu sou um... Olha que... Reaper esquisito, véi. No chance. Claro, cara, que tá sem chance, mano. Você tá de sombra, cara. Eu não tô fazendo nada. Winston versus Reaper. É o que tô errado, tá ligado? Mano, esses caras são muito burros, velho. Meu Deus do céu. Ele tá de sombra, não fazendo nada. E é Winston contra o Reaper, velho. Meu Deus do céu, velho. Esses caras são muito doentinhos, mano. Na moral. Ele não tá fazendo nada de sombra, tá ligado? Aí ele acha que o problema é o Reaper contra mim, mano. Até agora o Reaper não me matou uma vez. É, agora que eu tô fazendo... Pra dar visão dos caras. O cara com 4k de dano, rapaziada. E o problema é o Winston contra o Reaper, mano. 4k de dano e o problema é o Reaper contra o Winston. Esse é o J86, mano. Pro play do Platina, velho. Pode ficar lá. Não, quem avançar é o seu time. Você só pode atrapalhar. Mas o time não faz nada, mano. Por que eu ficar de duplice se o meu time não vai matar? Tá ligado? Reaper, pessoal. Ele não tá mais... Tipo assim, ele counter o Winton no X1. Mas é só não ficar na frente dele, mano. Eu fico atrapalhando assim, ó. Tem aqui, coloca o shield. Quebrei aqui a cura do cara. Mas ele lutou e lascou tudo. Vamos sair vazado. Aí, boa, boa, boa. O negócio é não dar tanta cara pro Reaper, mano. Não é isso. Aí, o Reaper veio. O Reaper fica de longe, mano. Ele não faz nada contra mim, ó. Abusar do shield. Ele não vai me conterar tanto. O negócio é não deixar eu virar um boneco de... De ele dar dano. O negócio é eu ficar mais... Mais esperto. Aí, mano. O cara não é tão inteligente. Cadê o Mercy? Cadê o Mercy? Cadê o Mercy? Mercy, para quieta. Mano, tô com cara de dano, velho. Com cara de cura. Tô de vida? Falei tudo errado, mano. Tô invasado aqui. Voltei, rapaziada. Voltei, voltei, voltei. Eles ensinaram mais 200 de HP no Winton, se não me engano. Dá pra ficar o tempo muito... Muito vivo. Caraca, que desculhado. Ficar vivo com muito tempo agora. O cara tá massacrando o Steel Vinho ali em cima. Eu vou nível você, cara. Você gastou sua Immortality, né? Ah, não. Tá aqui. Ih, mas rapaziada morreu tudo. Olha lá, mano. Aí fala que o problema é o Winston. O Reaper, mano. O problema é o Reaper contra mim, tá ligado? Não é, rapaziada, que morreu tudo aí. Robobão mesmo, não. O problema é qual é? É eu. É eu o problema. O ult do Winston tá absurdo, mano. Pra morrer de Winston na ult agora, tem que tá... Recebendo muito dano. Esperar as lendas agora, velho. Tentar ajudar a velha aqui. Morreu. Que problema é, rapaziada? Não é o J886 com 5k de dano, não, mano. O problema é eu. Morreu mais uma vez, ó. Essa aqui é a velha. Tá vendo o cara morto errado. E o problema é eu, rapaziada. É isso, mano. O que a gente tira de conclusão disso, mano? Ainda carregar partida de tanque é impossível, mano. O negócio é... Cair no time certo. Tem que ir lá no robô. Não vai dar tempo. Oh, deu. Não deu, rapaziada. GG. J... Olha que nome do moleque, velho. J86. O problema, mano... É o Winton contra o Ripper, rapaziada. Não é eu que tô 12 e 10, não, velho. Widow Diff. Joguei solo de DPS. O cara ficou 12 e 10, rapaziada. E o problema era o Winton. Ficou 14 barra 4, mano. Tanque burro perde, mano. Esse é o J86, mano. Rapaziada, de verdade mesmo, mano. Não dá mais pra carre... Não. Não dá mais pra carregar. Na real dá pra carregar sim. Porém, mano. Se você cai com esses caras aqui, mano. Tipo o J... J86 aqui, velho. O JT86. Não tem o que fazer, mano. O cara só vai ficar morrendo. Não vai fazer nada. Quer ver, ó. Depois da partida passada, foi a mesma coisa. Foi por mesmo motivo, mano. Porque caiu um J86 no seu time. Que fica 12 e 10. 5.400 de dano. Ainda manda tanque burro perde, velho. O que aconteceu aqui na partida, rapaziada? O cara não fez nada. Ele só ficou morrendo. Aí o time todo pereceu por causa dele, velho. O suporte ainda jogou bem ali. O DPS também tava conseguindo dar um dano. Mas o cara pesou demais, mano. Ele pegou Sombra, que não dá dano. Não fez nada de Sombra. Pegou Widow, que não dá dano. E no final é de Widow. E foi isso que aconteceu, mano. Ele só morreu. E ficou mais ou menos... Sendo um menos um no time ali. E foi isso, pessoal. Então, a conclusão que a gente tira é que ainda não dá pra carregar de tanque. Mesmo o tanque estando muito forte. Vocês estão vendo que eu consigo não ser deletado da partida. Mesmo com o Debiloide no time não fazer nada. Eu não morro, porém... Se o cara não faz o papel dele, ainda pesa muito, mano. O tanque ainda não dá pra carregar a partida se tiver um cara muito ruim no seu time, velho. Essa aqui é a segunda partida que eu tô fazendo aqui, pessoal. Em live. E acontece a mesma coisa. Caiu um carinha que não faz nada. E a gente perde por causa do cara, mano. E foi o cara mais tóxico do time ainda, ó. Aqui, rapaz. Vou até mostrar aqui, mano. A lenda, mano. J-86. J-T-86, mano. Isso aqui merece aparecer no vídeo aí. Beleza, pessoal. Então é isso aí, mano. Não dá pra carregar de tanque ainda. Essa é a nossa conclusão. Deixa o like e se inscreva no canal pra dar aquela partida e também se tornem membro pra ajudar a nós. E é isso, pessoal. Falou, 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 falou. Tchau, estava. Tchau, tchau. Tchau, tchau.